Uma pergunta muito comum que eu recebo é a seguinte Sérgio, que aplicativo de celular você usa para correr? Nenhum Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha E cara, tem um trilhão de aplicativos de corrida para celulares, né? Para smartphones, né? É muito comum as pessoas me perguntarem qual eu uso e qual é o melhor Eu entendo essa pergunta porque tem muita gente que gosta de acompanhar o treino das outras Entrar nos desafios propostos por esses aplicativos, etc, etc, etc Também tem gente que começa a correr usando esses aplicativos, né? Alguns tem isso na versão premium, né? Começar a correr 5km, 10km, meia maratona, maratona Tem gente que treina para maratona usando esses aplicativos E eu reconheço realmente a importância deles A minha irmã, por exemplo, minha irmã mais velha, a Maria Rocha Começou a correr usando um aplicativo desse Então, poxa, legal Eu já baixei praticamente todos até para testar, para ver como é que funciona, coisa e tal Mas realmente eu não consigo substituir o meu relógio com GPS por esses aplicativos Eu até corro com o celular para ouvir música, né? Mas eu vou dizer alguns motivos pelos quais eu não uso o aplicativo de corrida do celular Na verdade, esses são 3 motivos O celular já tem um trilhão de funções O GPS é apenas mais uma delas Então é claro que todas as vezes que eu comparei o resultado do meu GPS Com o do meu telefone, o meu smartphone O GPS sempre me pareceu mais preciso e confiável Apesar da gente nunca poder confiar cegamente em um GPS Eu já expliquei isso em um vídeo que está aqui no card aqui em cima Essa bolinha com E Clica aí que vai ter um vídeo explicando para você não confiar cegamente em um GPS No aplicativo de celular, para você ter o feedback Eu saber exatamente o que está acontecendo naquele momento Você terminou um quilômetro O ritmo que você está correndo Você vai ter que apelar para a parte sonora, né? Ficar com folha de ouvido Ou deixar o volume bem alto para ouvir coisas assim Você correu 8 quilômetros Ritmo 5, 26 minutos por quilômetro Média 5, 22 minutos por quilômetro Batimento cardíaco não disponível Você deve ter morrido Até porque quando você usa o Army Band você não consegue enxergar Parece cachorro querendo morder o próprio rabo, rapaz Ou se você está usando uma Flip Belt ou similar Aí que você não vai conseguir ver mesmo Agora sabe como que é o feedback de um relógio com GPS? Como é, é muito simples Basta você virar o pulso E tem mais uma coisa Ter que correr necessariamente Obrigatoriamente sempre com o meu celular Não é uma coisa que me atrai muito, sabe? Eu não gosto dessa obrigatoriedade O relógio sempre está no pulso É muito mais fácil Até porque ele é um relógio Além do mais, quando eu saio para correr ouvindo música Cara, eu desligo o Wi-Fi Desligo os dados de móveis do celular E muitas vezes eu até coloco no modo avião Porque muito da corrida significa se desligar um pouco do mundo, né? Você ficar recebendo telefonema Ou mensagem Ou WhatsApp Quando você está correndo Abaixa o volume da música É um saco E você não se desliga do mundo Que é o grande barato da corrida O que eu acho a grande utilidade dos aplicativos de corrida É gravar todo o seu histórico de treinos e provas, por exemplo E os aplicativos de GPS de pulso Também gravam essas informações para você Aliás, tem muita gente que usa GPS de pulso Sincroniza as informações com os aplicativos de corrida E usa os aplicativos de corrida Para compartilhar nas redes sociais Que é muito legal também Vocês viram que eu tenho um Garmin 220 Eu tenho uma conta no Connect Mas ela é fechada Sabe por quê? Porque na maioria das vezes que eu vou fazer minhas rodagens Eu saio da frente da minha casa Eu não me sinto muito à vontade Compartilhando exatamente onde eu moro Para todo mundo que decidir me acompanhar, né? É uma questão até de segurança, né? Mas voltando aos aplicativos de celular Se você usa e gosta O que eu vou falar para você? Continua Mas sabe o que acontece? Muita gente entra em contato comigo Falando Sérgio, me recomenda um GPS, por favor Eu não aguento mais correr com o meu celular O que eu vejo então É que as pessoas podem até começar usando os aplicativos de celular Mas acabam depois migrando para o GPS Porque ele é muito mais prático Então me desculpe se eu não posso te ajudar Falando qual é o melhor aplicativo de corrida para celulares Porque apesar da praticidade Você usar algo que você já tem Como o GPS dentro do seu celular No final das contas ele não é tão prático assim Mas se você quiser realmente um conselho Eu diria para você comprar um GPS de pulso Porque é muito mais legal Tudo bem, é caro Tá, mas é um investimento que dura bastante tempo Esse aqui eu tenho há 3 anos, por exemplo Bom, tá bom Sérgio Qual o melhor GPS de pulso para comprar? Bom, isso é um tema para um outro vídeo Você usa só o celular para correr? Você usa o GPS? Você usa os aplicativos? O que você faz? Escreva aí nos comentários Vamos debater esse assunto Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Não deixe de assinar nosso canal Siga o Corrida no Ar Nas mídias sociais E você pode se tornar padrinho Ou madrinha do canal E ajudar financeiramente o Corrida no Ar A continuar indo em frente Para saber como funciona Vai lá em www.padrim.com.br Barra Corrida no Ar Você escolhe um valor Para você contribuir com a gente E a gente dá uma série de coisas Em troca para você Como 15% de desconto Na adidas.com E muitas outras coisas Se você quiser 10% de desconto Na adidas.com Você pega o cupom Que está aqui abaixo na descrição Beleza? Se você assistiu até agora Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau